Maluco, cabelo enrolar, sorriso apaixonante quase que eu caí no lar Do primeiro encontro ela só é inocente, eu tava me botando pra namorar E se você quiser, isso aqui é HG Martins pra caralho Vamo lá em chão Maluco, cabelo enrolar, sorriso apaixonante quase que eu caí no lar E se você quiser, isso aqui é HG Martins pra caralho Maluco, cabelo enrolar, sorriso apaixonante quase que eu caí no lar Uma e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, da tropa do robô Tanto sento, sento, no pau de vã No pau de vã No pau de vã No pau de vã De sorte, a nossa salva e vencei esse momento bom É que eu já disse aqui Bater para agora É que nós falta sim Doente que me gosta Pra mulher Que está nolença Espera que me tem mais forte agora E a minha periga no meu cuidado Como me atribuir Se eu vou batir Na hora da treta ela cai na cagalhada Gemido baixo, tesão estampado na cara Dá vontade, eu não controle da situação Fiz sorte, eu não soube, venci acima o meu pulmão É que eu já disse aqui, bate o que ele adora É que nós faz assim, do jeito que tá gostando Preocupando mulher, a noite é uma criança A pera treme é bem mais forte, é uma criança A pera, tem que progar, vai mexer com a receita A pera treme é bem mais forte, é uma criança A pera! Olha pra mim, como é o que? Parabéns pra nam так que data A pera da destino e repas A pera, tem que progar A pera da destino e repas A pera da destino e repas A pera da destino e repas A pera, tem que progar, vai mexer com a receita DJ do baile, te sorra piroca, te sorra piroca, te sorra piroca Com as meninas pra ele, tu craque o do meu, que é o espelho Com as meninas pra ele, tu craque tudo meu, que é o espelho A gente me 까 no dia a sua vida, eu até ela pra atuar A sua mãe do cinto de patulo, que é o defaro de patulo Ela sempre me desculpa, faz o destino E diz que acabou de ver, eu tenho que cantar Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Tota putaria Ela é minha demais quando vê o MC E que você Ela é minha demais quando vê o MC E que você Tracha eu digo Que ela é choca, não E você vai dar um fruto E isso aqui é uma gemaria Foi uma princesinha Para dar a bolsa E eu quero te dar Você falou que é MC